Música 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 Mamacita Papita Mamita Marmita E Olá que tal Já estamos aqui dando avião Primeira vez na Espanha de todo mundo Inclusive do espanhol da casa Estamos fazendo uma trip em família Então Vamos gravar tudo que tem por aí E Vou pagar muito bico dessa Espanha com essa garota falando espanhol Não passa nada Não passa nada Tranquila Música Música Bom dia, bom dia Eu e Maria estamos em Barcelona E mamãe foi direto pra praia Que a gente vai mais tarde E hoje a gente resolveu aproveitar o dia, tá sol A gente não sabe nem andar nessa cidade do Dupal Mas vamos descobrir como que se anda aqui E vamos passar o dia em Barcelona hoje Sozinhas E depois de lá a gente vai pegar um trem Pra ir para Malgrat demor Música Música Gente, chegamos aqui na estação Na estação de trem E a gente comprou esses tickets aqui ó Ele é R$2,50, não foi Maria? R$2,55 Eu não tive que ir para pegar uma língua em Espanhol Porque na tica A tica da nossa banara Gente, eu estou sentindo que na nossa viagem eu só vou rir com espanhol Eu vou fazer junto dessa garota A gente comprou o ticket, é baratinho A gente está em Molins del Rey E a gente está indo para Barcelona, no centrão da cidade Vamos dar uma passeada por lá E só para avisar que o transporte público aqui é bem de fácil acesso As maquininhas tem várias línguas Então vocês não precisam se preocupar Português não tem né gente Português não tem Tudo bom Você tem espanhol, alemão, francês e inglês Então assim, pratica aí essas línguas que vai dar certo para você Gente, chegamos aqui na Praça dos Pombos Tem muito pombo Se você quiser ver pombo Olha ali senhora, vai dar briga senhora Nessa mão sua, ai que nojo Olha ali, olha ali gente Ai misericórdia Maria seus amigos E a outra querendo matar um pombo ali com a rodinha do patinho Estamos na Casa de Arquitetura de Barcelona E é lindo aqui, lindo Tudo verde Bem natural Vamos subir, vamos subir lá na... Vamos subir lá em cima Tudo bom Maria Bom Gente, que lindo esse lugar Olha E tem um pouquinho da história da cidade Da história de Barcelona Cada quadradinho, olha Cada papel Conta um pouquinho da história Acaba em 2017 Como vocês podem ver Eu vou... Vou dar um zoom para vocês Acaba lá em 2017 Mas eu achei incrível E a arquitetura Desse lugar É linda Muito princesa no meu pastelo Tudo bom, gente? Olha, vou mostrar aqui para vocês Maravilhoso Sério, que lugar incrível Muito bonito Muito bonito mesmo Vale a pena E é de graça Grátis Calma aí Que eu vou mostrar um negócio para vocês Aqui Que eu achei aqui É Tica Sálvame por que? Sálvame por que? Tica Estou na prisión Estou na m**** Estou na m**** Gente, tudo muito, muito, muito natural Eu achei, pelo menos, né? Tudo muito verde Olha essa árvore, gente, tem fruta Misericórdia Olha ali, é laranja isso, gente? Pelo amor de Deus, a árvore do céu tem laranja É, diga, diga Mira, mira, me dedito Tem uma graça aqui, tudo muito, muito histórico Dá pra ver que tem muita história por aqui E eu amei A primeira impressão, 10 Essa menina cult, tuto pau A gente pensa que é um livro É um catálogo de roupa Estamos vendo muita arte Muitas coisas diferentes Eu caí no chão, gente Mas essa parte não foi gravada, graças a Deus Mas eu dei uma leve caída no chão Vou até mostrar pra vocês a minha bota arranhada Mas estamos vendo muita arte, muita coisa diferente aqui Nas ruas da Catalunha, Barcelona Enfim, tá muito bonito aqui Eu gostei bastante Chegamos agora no Museu do Picasso E aqui é muito, muito bonitinho, gente Uma gracinha, tudo muito diferente É uma mistura, né De modernidade com história Tô achando bem legal, bem legal A gente tá numa ruazinhas muito bonitinhas Com casinhas estilo de filme mesmo Olha, uma em cima da outra Tem várias lojinhas Todas fechadas E se elas não estão abertas uma hora, dez Que horas elas abrem Mas Olha, tuto pau, pornografia Vamos, vamos, vamos Olha, estávamos cansadas de andar Pegamos a bicicletinha Ele cobrou 10 euros Não temos dinheiro O emociona, emociona Emociona Pedi a ele com emoção, entendeu E estamos andando aí agora de bicicletinha Muito bem, Maria Melhor 10, melhor 10 euros que eu parquei hoje, gente Já gastei tanto dinheiro Mas esse Esse é muito bom Como você ama? Como você ama? Omar, Omar, dança com a gente Omar, dança A gente tá falando vale para as pessoas Não vai, Ana, Ana, gente Não vai, gente, pagar mil Vou te gravar Valeu, mãe Maluma, baby Say hi to Brazil Hi Brazil Olá, Brasil Olá, Brasil Não conhece o mapa Garoto, muito lento Não sabe geografia Gente, só para deixar bem claro Eu já tomei um morrido Foi muito louco Omar, onde estamos? Ah, o Omar parou para falar com alguém Omar ficou muito ocupado Omar tem vários business Achamos aqui, gente Um lugar que vende suco Cadê o salgado? Achamos coxinha Vai lá mostrar o... Ai, que horror Vai lá mostrar a coxinha para os outros Ai, é muito cheio aqui Olha só, gente Vale, vale Muitíssimas graças Adiós, amigos Adiós Ok Compramos Vou mostrar para vocês Que a gente comprou aqui Lá na boqueria Mas Maria falou que era La boqueteira Você que falou Enfim Vamos sentar agora Mostrar para vocês A nossa comprinha Da boqueria Aqui E eu não sei nem se a câmera Tá focando Tudo pão Olá para o Brasil Olá para o Brasil Olá Brasil Bom dia Bom dia Graças, obrigada Vale, vale Adiós Obrigada Graças Olha, somos belas Pequena porção de coxinha Upa, tuto pão Coxinha na Espanha Entendeu? Entendeu R$2,50 R$2,50 Nayara, eu acho que tinha um pastelzinho de forno Pastel de forno Porque não tem muita gordura Tuto pão Suquinho natural De manga com coco Gente R$1,50 cada um O suco foi R$1,00 R$1,50 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 Ficou caro No final Deu 8 libras Pelo nosso lanchinho Achei Achei top É só vamos ver o gosto da comida Vamos ver se vale Aqui um lanchinho na laboqueria Gente Essa coxinha não tá boa Eu sabia Coxinha nunca é boa Fora do Brasil Esse pastel também não tá bom não Muito maçudo Mas valeu a experiência Não comprem Então fica Fica aí Fica a dica do dia Tem o McDonald's aqui na frente Valeria mais a pena Se ele é mais barato Galera Pra comprar o ticket Pra Malgrat e Del Mar Muito simples Você coloca M Pra onde você vai Olha lá Clica em Malgrat Vale Confirmar E aí você pede A adulta nada Que é Uma ida somente Muito fácil Na era vai ficar Vai ter que anular Viu? Viu? Fez babaquice Vale babaquita Bom, vamos lá E aí Legenda por Sônia Ruberti